Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Queridos, nós estamos aqui no centro da cidade de Jerusalém, dentro dos muros da cidade. É uma parte muito especial, que é a parte do bairro judeu. A cidade de Jerusalém, a parte que está dentro dos muros, ela é dividida em quatro partes, em quatro bairros. Bairro cristão, bairro armênio, bairro árabe e bairro judeu. E é exatamente aqui o lugar onde eu estou, em uma dessas quatro partes, que é o bairro judeu, o bairro judaico. Atrás de mim, você vê uma menorá. Você talvez conhece com a palavra de candelabro ou até mesmo com a palavra castiçal, mas em hebraico é menorá. Qual é a raiz da palavra menorá? Vem de ner, nakon ner, o lugar de colocar luzes, o lugar de colocar velas. Ner é vela, a luz de uma vela. Então, como a menorá, esse castiçal, esse candelabro, nos tempos antigos, eles eram acesos por velas. Então, a ideia do nome é o lugar de colocar velas. Por isso, menorá. Entende? Agora, essa menorá, ela é muito especial. Extremamente especial e já já eu vou falar sobre ela. Mas quando é que aparece uma menorá na Bíblia, nos textos bíblicos? Quando é que vai aparecer isso? Simples, fácil lembrar. Quando Deus determina para Moisés de construir o tabernáculo lá no deserto. Lembra disso? O povo de Israel saiu da escravidão do Egito e aí eles foram atravessar o deserto até chegar a Canaã. Nesse processo de travessia, Deus determina que a nação de Israel, que o povo de Israel, que Moisés construísse o tabernáculo. E um dos elementos, um dos objetos do tabernáculo era a menorá. Esse objeto que você está vendo bem atrás de mim. A menorá, dentro ali do tabernáculo, ela ficava no santo lugar. E ele era um espaço muito fechado, de portas fechadas, sem janelas. E era exclusivamente a luz da menorá, que ficava acesa sete dias por semana, 24 horas por dia, que trazia luz para aquele ambiente. E isso representa, dentro dos textos bíblicos, representa os sete Espíritos de Deus, conforme Isaías fala. Espírito de conhecimento, de sabedoria, de força, são sete na verdade. Então, gente, a menorá, ela representa a luz para a nossa vida. Através do Espírito de Deus, nós temos luz para caminhar na nossa vida. E essa luz, ela só vem para nós através do poder de Deus, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Agora, quero contar para você algo muito especial sobre essa menorá que está atrás de mim. Bom, a menorá, lá do tabernáculo, ela foi colocada, muitos séculos depois, ela foi colocada no templo, o templo que Salomão ergueu aqui, em Jerusalém, a poucos metros atrás de mim. Esse templo, Salomão construiu, dedicou ao Senhor, lembra disso? O Senhor aceitou a consagração do templo, disse até, inclusive, para Salomão, que toda oração que fosse feita naquele lugar, o Senhor ouviria. Esse lugar, então, se tornou o templo. Muito tempo depois, esse templo, ele foi destruído pelo Império Babilônico, mas foi permitido, setenta anos depois, que Esdras e Neemias retornassem para cá, restaurassem os muros da cidade e restaurassem também o templo que uma vez Salomão construiu. Pois bem, esse templo foi renovado, foi reconstruído por Esdras e Neemias e passaram-se muitos anos, até que nós chegamos na época do rei Herodes. E o rei Herodes, ele, na verdade, não era um rei legítimo judeu. Tem toda uma história por trás, uma hora eu te conto. Como ele não era um rei legítimo, ele gostava de fazer coisas para agradar o coração do povo judeu que vivia aqui nessa região. E uma das coisas que ele fez foi restaurar o templo. Ele faz uma restauração, ele faz uma renovação, ele faz algo maravilhoso no templo. E desde então, né? Então, desde lá o tabernáculo até o primeiro templo e até o segundo templo e a renovação dele, esse objeto, a Menorá, acompanhou todas as fases do templo. Mas, acontece algo na história. Aproximadamente no ano 70 d.C., o templo é destruído. Mais uma vez. A cidade de Jerusalém é tomada pelo exército romano. E na destruição do templo, o que que acontece? Muitos objetos do templo, que viam desde a época da Arca da Aliança, desde a época do tabernáculo, foram, sumiram de dentro do templo. Inclusive, a Menorá. O templo foi destruído. No lugar do templo foi construído, né? O que nós conhecemos hoje como o domo da rocha, como uma mesquita. E o templo parou, deixou de existir. O que que essa Menorá, que está atrás de mim, tem a ver com toda essa história? Pois bem, você sabe que um dos sinais do fim dos templos é o anticristo se assentar no templo do Senhor. Mas o templo não existe. Como que ele vai se assentar no templo do Senhor? Então eu tenho uma notícia para dar para você. A nação de Israel, ela já está a todo vapor na reconstrução do terceiro templo. E a prova disso é essa Menorá que está atrás de mim. Existe aqui, bem perto de onde eu estou, um instituto chamado Instituto do Templo. E lá, eles já reconstruíram, em tamanho original, segundo as especificações bíblicas, todos os objetos do templo para a reconstrução do terceiro templo. E um dos primeiros objetos que eles reconstruíram foi a Menorá. Essa Menorá que está atrás de mim, ela tem aproximadamente entre 250 a 300 quilos de ouro puro. Exatamente isso que você está me escutando. Ouro puro, bem numa praça pública de Jerusalém. Ela é protegida, claramente, mas ela está aqui exposta na praça de Jerusalém. Para quê? Para que todos se lembrem do templo, para que todos saibam que o terceiro templo, ele já está em fase de reconstrução. De uma forma ou de outra. Isso significa o seguinte, a Palavra de Deus fala para nós prestarmos muita atenção nos sinais do fim dos tempos. Um burro. E um dos sinais do fim dos tempos é o anticristo se assentando no trono de Deus no templo, que vai ser reerguido aqui. Então isso dá para mim uma dica muito grande, e dá para você também uma dica muito forte de que o fim dos tempos está muito perto, está às portas. E você, está preparado para viver esse tempo? Eu digo para você que não é um tempo de medo, não é um tempo de angústia, não é um tempo de receios, principalmente para aqueles que veem, que percebem, que estudam a Palavra e que estão atentos aos sinais do fim dos tempos. Porque para nós é um sinal de alegria, um sinal de que Jesus está voltando, um sinal de restauração de todas as coisas que nós esperamos acontecer na nossa vida. Então, só pode ser um sinal de medo para aquelas pessoas que não têm muita convicção e certeza de sua fé, não têm muita convicção e certeza da Palavra de Deus. Mas, para nós, é um tempo de alegria. É um tempo de nós de sermos Baruch Abba, Bishem Adonai. De nós de sermos bendito aquele que vem em o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.